Oi gente, bom dia! Bom dia, bom dia! Olha, o que é que tá chegando ali? O móvel que a gente mandou fazer foi as portas das das pias, né, né? Os balcões das pias. Isso. Um armário lá pra parte de trás. Da cozinha de fora, né? Da cozinha de fora e o... Aquela parte que devia passar ali a cozinha. Isso. Aí o menino... Foi o Jair os que fez. É um rapaz aqui da rainha mesmo. Isso. Aí ele trouxe agora uma parte e foi buscar a outra. Aí eu vou começar esse vídeo mostrando aqui o que ele trouxe. Eu vou prestar a sair daqui a pouco. Isso. Aí não vai dar pra gente filmar ele montando. Ele montando, é. Aí eu vou mostrar essa parte aqui que ele trouxe. Isso. Explicar quais as partes que ele trouxe. E quando eu chegar tardezinha... Já vai estar montado, né? Já vai estar montado. É. E agora é na parte da tarde, viu gente? Eu falei bom dia aí porque vocês estão assistindo agora de manhã. Isso. Na parte da manhã. Por isso que eu falei bom dia. Bom dia, mas já é a tarde. Já é a tarde. Mais ou menos acho que uma hora da tarde. Isso. Aí eu vou prestar a sair agora. Aí quando eu chegar... Eu creio que se ele não tiver terminado de montar ainda, mas já vai estar bem adiantado. Aí do jeito que tiver eu mostro. Pronto. Essas partes aqui... É do armário da cozinha, né, nega? Não. Da parte de fora. É. Esse escuro é da parte de fora. Isso mesmo. Essa aqui é só a parte da... Da pia, né? Das pia. Isso mesmo, nega. É. Entendi agora. Entendeu? Foi. Aí são as portas, né? As portas, é. Que você vai fechar. Ele tem dois lados, né? O balcão das pias. É. Aí essa parte aqui é do balcão da pia, da cozinha de fora. Isso. A parte lá da churrasqueira, do fogão do lenha. É. Essa é a parte das pias. Aí ele foi... Essa viagem que ele vai trazer agora, vai trazer o armário. O armário de fora. É, de fora. Vai ser colocado na parte de cima. E essa aqui é a parte de dentro. Isso. Do balcão da cozinha de dentro. Do balcão da cozinha de dentro. Que é uma cor bem parecida... Com o armário, né? Com o armário. É. Isso. Porque o armário tem uma parte lá que é preta. Isso. Bom, eu já dei pra vocês verem aí. Vamos mostrar lá onde é que vai ficar, né? É. Essa parte de lá é da cozinha de fora. Essa aqui é da cozinha de dentro. De dentro, é. Vamos mostrar lá, né, nega? Bora. Pronto, aquele mais escuro é o daqui. Por isso que ele é duas partes. É o que vai ficar aqui. É. Uma parte com gaveta, que vai ser essa aqui. Isso. Duas portas e duas gavetas. E essa outra parte aqui, só porta. Só porta, hein? Aí o que ele vai trazer vai ser o... O armário, né? O armário, que é o tamanho dessa... Do balcão da pia. Desse balcão da pia. Isso. Essa parede aqui todinha. É. Pra gente organizar mais as coisas, né? Isso. Ficar tudo guardadinho, né? Tudo guardadinho. E aquele lá que vocês viram o cinza? Que é o maço claro, né? O maço claro, ó. É uma cor bem parecida com esse. O maço parecido que ele achou. Isso. Aí ele tem essas partes pretas. Mas pode ver que é só essa estapa aqui e isso aqui. Aí como tem o balcão aqui da... Da pia de dentro. Que é preto. Aí vai ficar show. Vai ficar bem legal. A parte aqui clara. Clara, é. E pega essa parte aqui preta. Isso. Tudo certinho, hein? Tudo certinho. Aí mais tarde quando eu chegar, do jeito que tiver mandamento... O mandamento, é. Se tiver terminado, nós mostramos tudo no lugar. É isso. E se não tiver, nós mostramos eles terminando. É. É verdade. Eles acabaram agora de montar os bóveis, não foi, nega? Foi. Não conseguiram terminar ontem. Isso. E aquele que tá ali atrás, ó. A divisão da sala pra cozinha. É. Deu um trabalho aí pra colocar. Aí eles vieram terminar o resto hoje de manhã. Hoje de manhã. Agora tá tudo concluído. Aí nós vamos mostrar a vocês. Olha, já tá pra ver a maravilha que ficou ali, não foi? Foi. E ali é o fundo, né? Que a frente mesmo é a parte da sala. É. Mas aí ficou o mesmo jeito dos dois lados, assim. Com acabamento. Com acabamento. Tanto pra um lado nem pro outro. Isso. Ficou bom que ficou bonito. É. Pronto, esse foi o primeiro móvel. Ela vai começar por aqui pra parte da sala e vai passando pras outras cozinhas. É. Isso é a parte da divisão da sala pra cozinha. Isso. Aqui é uma adega. A nega vai arrumar ainda. Depois que tiver tudo arrumado. A gente mostra, né? Mostra pra vocês. Aqui é a adega. Essa divisão. A nega foi quem escolheu o modelo. Eu gostei demais, viu? Ficou lindo, viu? Foi. Eu gostei do modelo que ele escolheu quem é que trabalha do domingo que fizeram, né? É. Já isso e... Pra anciana, hein? Pra anciana, né? Pra anciana, é um casal. Isso. Aí trabalha já isso e o pai e o irmão dele na fabricação. E a anciana ajuda. É. A família toda, né? A família toda, né? Aí essa parte aqui é pra botar taça e esses negócios, tá? É. Enfeitos, essas coisas. É. Aí ele botou o ledzinho ali, achou esses negócios, né? É. Quando tiver arrumado, né? É. Tem limpinha arrumada. É. E botar aqui essa parte dessa... É. Led, é fica show. O destaque muito... É. Muito bacana, muito bom. Vou tirar o fio, não tá a instalação certa, hein? Aqui, né? É. Tem que botar o fio aqui por baixo, pra ficar um negócio mais... É. Organizado. É isso. Botar o fio por baixo e pegar na rastrombada. Vou mostrar ali a parte da cozinha. Vou mostrar ali a parte da cozinha. Da cozinha. É. Aí o fogão ficou ali, olha aquele fazinho. O uso dele vai ser muito pouco aí. É, muito pouco. Né? As coisas a gente faz. A negra faz tudo lá fora. É. Aqui é a parte do balcão da pia. Isso. Nós mandamos eles fazerem, né? Foi. O espetáculo também, viu? Que cor, você? A cor praticamente a mesminha dali da... Do armário. A diferença é muito pouca. Muito pouca. Pode ser até pela etapa daquilo ali, né, negra? É. A diferença da cor. É. Ou o fabricante do... É. Do material. Mas é bem parecido. A cor pode ser a mesma, o mesmo nome de cor. É. Mas quando muda o fabricante... O fabricante, é. Aí muda a diferença. É. A negra já arrumou aqui, foi negra? Já. Olha, bacana. Esses aqui, eles terminaram ontem. Foi. Aí a negra até chegar ali hoje, já... Já arrumei. Já arrumou aí. Show demais, né? Ficou. E assim, como a gente vê essa pata aqui de cimento, né, negra? É. Aqui não, tá com coisa maneira, não tem molhação, nem nada. Nem nada. Mas se a pessoa quiser botar o mantimento de casa, né? É. A vez bota o sal, alguma coisa, aí tem aquela... Que nem nada lá de fora, né? A cozinha de fora. É. O sal tem aquela umidade no invés, né? É. Aí se fizer aqui posto de madeira, aí... Isso não está estragado, né? Isso. E aqui a madeira que tem só é as portas. É. Que dá essa divisãozinha aqui para as gavetas. É. Mas é tudo cimento concreto. É. E revestimento, essas coisas. É. Aí a durabilidade aí para o resto da vida. É para o resto da vida, é. Isso aqui não vai precisar estar tirando com o canto para outro, que nem o turmo, né? Que a pessoa fica arrastando essas coisas. Isso. Aí pronto. É. A negra já botou, né? Eu já peguei as garrafas e os copos. Pronto. Ficou organizado também, né? É. Isso. Não precisa arrastar para o talher, essas coisas. Não precisa arrastar nada de fora. É. Aqui é nas copas, essas coisinhas assim. Pequenas. Pequenas. Não é ruim de arrumar, né? Não é ruim de arrumar. Aí fica no cantinho só, pronto. Se precisar, eu não sei onde está. É. Aqui botou só os plásticos, hein, né? Foi. Só os tapoés mesmo. Entendi. Aí sai dividindo por tamanho, né? É. Os grandes em uma parte, os pequenos em outra. Entendi. Ficar mais fácil para a pessoa lembrar onde é que está. Vai que está. Aí eu vou arrumar ainda. Falta umas coisas para botar aí ainda. Agora, negra, se não quiser botar agora aqui, porque aqui vai ser a parte que nós vamos botar o bujão, né? Ah, é. Entendeu? Porque não dá para botar ali do lado do fogão. Aí aqui vai ficar até mais... Menor, né? Vai ficar um negócio mais reservado o bujão, né? O bujão de gás, né? Escondidinho. É. Aí, quando uma levinha fazer o serviço, eu pedi para ele cortar aqui um pedaço dessa pedra para poder botar o bujão aqui. Aí vai ficar na medida. É. E fecha essa porta aqui, ó. É. Essa outra porta aqui vai ficar por bujão. É isso. Vai ficar bem autorizado também. É. A parte de fora aqui ainda está uma bagunça só, que eles terminaram. Faz pouco tempo que eles terminaram. Aí já vai estar aqui para a Andenga organizar. É. Aí prato, essas coisas estão tudo aqui, negra. Oi? Esses pratos, essas coisas estão tudo nessa parte de baixo aqui. É. A parte de baixo, é. É bom botar nessa parte ou embaixo ou aqui no meio, né? É o que eu estava pensando. Ficar aí. É resistente. É resistente. Botar aqui na parte de cima. Só coisa leve. Coisa leve. Porque tem muito peso. É. Prato, louça, essas coisas. Essas coisas. Vai danificar, né? É. Era o que eu estava pensando. Que bacana. Bem dividido, né? É. Uma alturazinha boa. É. E tem dois, ó. É. Um compartimentozinho. Isso. Ah, já botou uns aqui? Já botei uns aí, foi. Olha, que bacana. Ah, esse aqui já é maior. Faz umas coisas maiores, né? É. Mas assim tem a divisão. Tem a divisão. Ele disse que botou essa divisão porque é para ficar melhor. Para arrumar. É. Cabe mais coisas. Também, é. Nem tinha visto que tinha a divisão. Cabe em ter mais coisas assim, dividido. Olha. Show de bola. Olha. Os pistãozinhos lá para fazer, né? É. Isso aqui é umas coisas... Se com o tempo estragar é simples para trocar, né? É. Esse pistão, essas coisas. Ah, é? O que eu estou usando vai com o tempo estraga. Com o tempo estraga, é. Mas... Isso. Ficou muito chove. Ficou. Aqui é a porta. Uma gavetona, ó. É. Enorme. Gigante. É bem espaçosa. É. O bagunça está grana aqui fora. Ainda daqui a pouco está tudo organizado. É. Aqui falta limpar, né, nega? Para tudo arrumar. É. Aqui falta tudo para ficar melhor. Mas ficou bom demais. Ficou. Guardadinha organizada, né? Lava, joga, bota aí dentro, não entra poeira. É. Fica tudo reservadozinho. Estava precisando muito disso. Estava. Estava muito feio todo esse posto. Estava. Estava tudo no seu tempo, né? É. Verdade. A hora. A hora foi. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma conquista aqui para a nossa casa. Para a nossa chácara. Esse imóvel que estava precisando muito. É, gente. Aí agora nós conquistou e está mostrando aqui a vocês. Agora vai ficar tudo bem mais organizado. É verdade. Essa parte, né? De cozinha. De cozinha. De prato. Essas coisas. Tudo no seu cantinho. Lugazinho. É. Aí quando estiver tudo arrumado, tudo pronto, aí nós mostramos a vocês. Isso. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.